Eu tenho que colocar um ponto final nessa história. Você não matou ela ainda por quê? No fim das contas, eu acho que ela é tão vítima nessa história quanto eu. Eu só conheço um jeito de acabar com a vingança. Adelina, você sempre desconfiou de todo mundo, então... Mas com você eu tinha razão, desgraçada! Né? Aquela viagem lá pra Punta Delés pra encontrar um homem casado que nunca mais apareceu. Irma, pelo amor de Deus! Madelina, olha só, não sei o que tá passando. O que tá passando na tua cabeça? O que tá passando na minha cabeça? É que você foi pro Pantanal! Não foi pra comer feijão da filó, não! Foi pra pousar com o meu marido! Eu sou maluca! Eu sou maluca! Eu sou maluca! Você que é uma dissimulada, garota! Você sempre foi apaixonada pelos eleões que eu sei! Eu sou maluca! 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 Ficou toda descontrolada? Como é que você ficaria se você descobrisse que a sua irmã não só te traiu descaradamente, como mentiu que era uma santinha a vida inteira? Ei! Eu não mereço ser gostada por um cara tão puro que nem você! Quem sabe disso sou eu, Guta! Eu digo que você merece! Hoje eu não vou falar de amor Me falar do teu cheiro, o cabelo, o teu pelo, o teu jeito de entomar Acredito que ela vai fazer isso comigo de novo Lá vai uma xalã Bem longe se vai Navegando no remanso Do rio Paraguai A dona parece que está à procura de alguém Estou Procura de mim A xalã Sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão sereis Misericórdia! Estou acreditando numa coisa dessa Pois pode acreditar Estou começando a achar que esse sujeitinho não é a flor que se cheira Não é dele não que eu estou falando, Zé É dela Como é que vão as coisas, cunhada?